Ah, porque no vídeo passado, no final, falou que não ia mais fazer vídeo saindo de Cascavel que ia pegar o... Eita! O que que tá pegando aqui? Caminhões e ônibus, pesagem obrigatória. Não, mas não tão pesando. Então vamos pra esquerda de novo. Tá bom, gurizada? Iniciando mais um vídeo. Deixa eu fechar aqui, senão eu vejo o vento aí em vocês. E daí fica um barulhão, né? Eu nunca sei quando tá bom a imagem aqui. Ih, será que esse carreteiro quebrou aí a balança? É. Iniciando mais um vídeozão, hein? Tá bom. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo, comenta qualquer coisa, compartilha se você quiser. Se não quiser, também vai a... Entendeu? Então eu falei mesmo no vídeo passado que eu não ia... Que eu não ia gravar, porque com o celular é ruim de gravar. Com o celular é ruim porque você fica só com uma mão, você tem que prestar atenção no trânsito. Né? Coisa arada e na gravação pra não ficar ruim. E com a GoPro na cabeça. A GoPro é bom, cara. E aí a GoPro fica na cabeça assim, ó. Fica só o ouro pra fazer a gravação, entendeu? Eu quero ver aqui... Ó, um caminhão de pintina globado. Diz que eu ia mexer em tudo aí, cara. Como é que vamos fazer agora aí? Como é que é feito o trem aqui? Ah, pior que fizeram que é adulto mesmo, cara. Nós tínhamos que ir por baixo, não. Por cima. Mas aí quem vai a Cascavel? Nossa Senhora, virou um... Um rolo maior do que já era aqui. Uma vez era... Era, como é que se diz? Era... Semáforo, cara. Agora, Nossa Senhora, eu vou ter que fechar vocês, gurizada. Não vai ter o que fazer, gurizada. Se eu não fecho vocês, eu não consigo fazer aqui, ó. O retorno... Ah, daí quem vai pra Cascavel, vem direto por baixo e entra pra lá. E estraga bem ali, ó. Ah, coitado do cara, meu. Estragar o carro, mignon, bem ali. E daí vira aqui... E daí... Me... Que doideira que ficou, cara. Ficou doido esse trem aqui, né? Olha aí. Quem vem lá de Cascavel, vem por aqui. Nossa Senhora, ficou muito. Ficou bom. Ficou até que bom. Melhor do que antes quando tinha o semáforo. Não vai pegar aqui agora. Miserável. Antes era cheio de semáforo. Eu não me lembro. Meu Deus, não é pra cair lá. Coisinha da GoPro. Depois que você volta pra cá, eu coloco você aqui em cima. Não lembro se quando eu fui fazer umas vendas lá, ó. Caminhão de pintinho. Eu passei aqui, mano. Não lembro se eu gravei ou não. Matreja das cataradas aqui. Tá bom? Então, estamos acelerando lá pra Araruna. Vamos ver se eu consigo chegar até fazer entrega hoje. São 200km aqui em Cascavel até Araruna, cara. Vamos ver se eu consigo chegar até 5.6. Chegar até 5.5. Show. 80, 60. Maringá. Estamos com 260km lá onde quiser Maringá. Biser. Pode. Estamos longe de Maringá. Nós sempre entregamos Maringá. É que tive que vir fazer essa entrega em Cascavel aí, cara. Não era fora de mão. Eu ia vir por aqui, mas tive que entrar lá dentro. Perdi 40 minutos, mais ou menos, por aí. É fora de mão se for vir e entrar lá dentro. Não tem o que fazer isso aí. Nossa, né? Não tem o que fazer. Que nem diz o ditado, né, gurizada? Não tem o que fazer. Vamos agora sentir a Corbella, Campo Morão. O Viratã. Lá fica o faz de entrega. Aqui pra frente aí. Sempre fiz entrega aí. Olha, que dó lá. Tá, merda. Vamos pegar no tranco, Astra. Já não dá boa pegar no tranco, né, cara. Não dá pra fazer carro pegar no tranco. Tempo limite decidido, mas não tem o que fazer, cara. Tem que arrochar aí. Não vai dar pra parar, não. Daqui a pouco você sossega, né? Aqui eu sempre fazia. Que nem eu falei. Aqui eu fazia. E pra frente tem Corbella, Tupací, Jesuítas, Formosa do Oeste, tem o Viratã. Tem... Como é que é? Campina da Lagoa, Mamborê. É... Pra frente tem... Amorama pra lá. Não, Amorama aqui. É... Mas tem bastante. Tem a Cafelândia. Entendeu? Fazia bastante essa região aqui. Quando eu trabalhava, não tem preço de entrega. Mas esse lado que eu tô indo agora, Araruna. Engenheiro Beltrão. Maringá. Maringá eu fui uma vez. Quando eu trabalhava com 280. Branco. Aquele que eu tombei lá. Eu fui uma vez pra lá. Da entrega dele. De Madeirich. Mas... Também só cheguemos lá de noite. E daí... No outro dia levantemos. Porque eu fui com o meu ex-patrão, né? Aí fomos lá fazer uma entrega. Era só uma entrega. E aí fomos lá pra Colorado. Carreguei um açúcar. E ó... Saldo Londres carrega lá no Mercado Pense. E Cascavel tá aí, ó. Fiz muita entrega dentro desse Cascavel. E muita entrega, cara. Quem que já me achou isso? Só um momento. Eu quero descobrir quem que é esses números, cara. Parece ali Brasil. Zero, 30, 30, zero, zero, não sei o que lá. Liga lá do Goiás. Liga lá do São Paulo. Cadeiro velho desgraçado. Tentando passar um golpe na gente. O golpe tá aí. Cai quem que é. Daí fico me deixando aí, ó. Deixando o recado na carta de mensagem, cara. Mas eu fico atentado, cara. Aí tu atende. Às vezes, enquanto eu atendo. Ninguém fala nada e desliga. Daí às vezes, olha. Olha, é quem? E aquela barulheira parece dentro de um do afés com mil e poucas pessoas. Azulifo. Vai tomar no céu, hein? Tá bom, gurizada? Então vamos que vamos aí. Arrochando em busca do Araru. Vamos ver se nós fazemos a entrega hoje. Se nós fazemos a entrega hoje, tá show de bola. Se não fazemos também, não dá nada. Faz parte. Vamos ver o que Deus prepara pra nós aí. Boa, assim? Então vamos que vamos aí. Trinta e uma entrega que nós temos. Trinta agora, né? Já fiz uma. Bora. É nóis. Chama. Rapaziada, se vocês verem, aonde eu tava, meu Jesus. Que ruazinha pra encostar com um trem desse tamanho aqui, cara. A mulher chegou me dar os parabéns. Falei, meu Deus do céu. Achei que você não ia conseguir. Você viu a fina que você tava tirando do retrovisor daquele carro? Falei, meu Deus. Eu me apavorei. Falei, meu Deus. Você foi. Fica tranquila, moça. Fica tranquila. A sorte que era do meu lado. Oh, esqueci de desligar a luz do bão. Falei, a sorte que era do meu lado. Agora se é do lado de lá, aí não. Aí eu me perco tudo. O retrovisor não dá pra enxergar nada. Devia ter filmado pra vocês ali. Agora é, sete, cinco mais sete. Fiz cascavel ao lado aí. Vim correndo ali, ó. Araruna. Fiz araruna. Entreguei cinquenta fardos de travesseira. Aí vim, entrei por aqui. Aqui, engenheiro Beltrão, aqui. Entreguei aqui, ó. Agora vamos carpir o globo em busca de Pai Sandu. Não. Na verdade, vamos em busca de um posto, né? Mas vamos ver até Pai Sandu lá, como é que é, ó. Meu Deus, como é que é que funciona aqui pra mim sair pra lá? Maringá. Maringá é pra cá? Então. Ah, meu Deus do céu. De noite, a gente sem conhecer? Olha, a gente teria um restaurante e um posto, cara. Mas sei lá. Acho que mais pra frente. Talvez eu tenha... Eu me arrependo. Talvez eu deveria ter ficado aí. Por quantos quilômetros? Vinte e nove quilômetros. Vinte e nove quilômetros. Vamos ver. Daqui a pouco eu já dou um olhado no GPS aí, cê. Cê tem um posto. E deve ter algum posto aí pra frente, né, garçom? Aí anoiteceu já, né? Comecei um vídeo de dia e agora já tá noite. Ó, tem um posto, tá, achei ali. Não sei. E eu tô precisando de um banho, de uma jantinha e descansar. Saí de casa era dez pra seis. Cheguei lá na empresa e descarreguei aqueles fardos e... Vai depitar aí. Eu já sei que o meu limite de direção já atingiu. Mas não tem o que eu fazer, meu colega. Daqui a pouco eu paro, ó. É, e daí descarreguei. Já carreguei, mas saí. Fui lá, que nem vocês viram no vídeo passado. Soldei o carrinho. E, ó, acelerei em busca do Cascavel. Fiz Cascavel, saí do Cascavel. Fui ali em... Como dizem, em Araruna. Entreguei ali em Araruna. Aí saí da Araruna, vim aí em Engenheiro Beltrão. Entreguei Engenheiro Beltrão. Agora vamos em busca de um posto aí, ó. Um postinho aí. Será que... Se eu apertar aqui... Posto de gasolina. Não sei como é que tá a imagem aí, gurizada. De noite é meio... Meio complicado, olha. Ali na frente vai ter o posto Nova... Nova Parada. E depois lá na frente tem outro posto... Montana. E daí chegando lá tem posto, ó. Mas queria um postão bom. Posto Bistecão. Mas aqui não aparece os postos. Isso aqui é ruim. Apare... Opa, o posto Ipiranga. Lá na frente. Grandão. Grandão o posto Ipiranga. Lá, ó. Mas na frente... Vamos ver os pra trás aqui. Cadê os outros postos? Pra passar os 112, 103. Sei lá o que que é. Enquanto nós vai procurando posto. Campeão do posto. É assim, é, cara. Posto Bérpetro Brás. Posto não sei o que. Pura buchada. Vamos ver o que que nós... Nós encontra aí pra frente. 55km agora. Falta até lá. Até lá se fosse lá. Mas eu vou... Vou achar o postinho e vou pernoitar, né. Pernoitar amanhã. Cedo eu saio e fica tudo certo. Pertinho do Maringá já daí. Aí fica só o ouro, gurizada. Só o ouro, né. Aí as entregas tudo pertinho. Aí daí vai... Vai correr tudo bem. Graças a Deus, né. Só tem que caçar um posto, hein. Eu já mando uma mensagem lá no grupo. Lá, hein. Já peço pros piá, hein. O meu negocinho. O meu criá me deu, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Vocês viram só? Parece uma tartaruga ninja. Tipo assim, né. Pô. Fiquei alto feliz quando ele falou. Pai, vou fazer... Vou pintar. Daí ele desenhou. Daí depois ele pintou. Daí ele falou. Pai, é pra você levar no caminhão. Ah, nossa. Fiquei mó feliz. Daí a mãe dele falou assim. Nossa, Luiz Otávio. Eu fico todo dia com vocês. Não foi nada pra mim. Agora pro teu pai, você faz. Olha o que ele falou. Ah, mãe. Mas é que daí o pai viaja. Ele sendo saudado de nós. Ele olha isso aqui e lembra. Ah, que foi de... Ficar sem palavras. Deus, Deus. Filho da gente é tudo. Agora a gente entende quando a mãe falava as coisas. Mãe falava dos filhos. Que é tudo na vida. A gente não entende. Mas depois que você tem um filho, você começa a entender. Deus, que baboseira, né. Os papos. Ah, é que tamo aí pra hoje. Não é, Guisada? Trocando uma ideia aí com vocês. Bem bagual. Bem pachola. Um papinho bem gostoso. Ó, aí pra frente já tem um posto. Ih, ficaria... Mas daí ficaria 50K. Mas também não dá nada de ficar 50K. É que aquele postão lá na frente eu gostei, cara. Só que daí dá medo a gente chegar lá naquele posto e não... Não tem onde ficar, né. Daí ficar ruim, né. Devia ter mandado no grupo aí segurizado. Não sabia de algum posto no Maringá ali. Vamos achar um lugarzinho pra nós parar agora aí, ó. E vai ser aqui mesmo, ó. Posto Ipiranga. Eu tô comprando e põe aí na frente desse freboi. Mas esse freboi não pode tá... Tá carregado, né. Ah, mas daí aqui também não vai dar. Putz... Eu sou que é onde eu quisesse, eu podia ficar. Como é que funciona aqui, será? Parar aqui mesmo, só. Vai atrapalhar? Eu acho que não. Pô, eu fui do ladinho da BR. Aqui fica bom. O Bocão tinha falado desse posto aqui. E talvez não teria... Janta, mas tem sim. E é aqui mesmo. Aqui mesmo que nós vai ancorar e vai ficar. Pô, segurizada. Aqui. Acho que vai ser aqui mesmo. Aqui mesmo. Será que não vai incomodar aqui mesmo? Se daí não ficar, ó. Ficar do ladinho da BR. Ah, show de bola aqui mesmo, cara. Aqui mesmo acho que vai ser o... O pernoite. Aqui não vai incomodar, né. Ficar por aí mesmo. Vou lá tomar um banho agora, gurizada. Pagar uma ducha. E só o ouro. Cozzi. Só o ouro aí, ó. Vamos ficar por aí mesmo. Tá bom, gurizada? Isso aí então foi o vídeo. Espero que tenham gostado do... Do videozão. Vamos baixar o eixo. Vamos desligar o caminhão. Olha. Quantinho que ele vai pra frente. Devemos com o estacionário puxado, cara. Ué, doido. Vocês não... Errou. Achei que vocês iam ficar assim, ué. O que que tem aqui? Que tá desligado, luminoso. Falei que ele tava carregado, cheio da puta, ó. Mas não dá nada. Tá desligado, luminoso, né, gurizada. Ali da... Aí da frente, aqui, ó. É que tava carregando meu celular. Daí eu tenho que dar um... Um jeito mesmo de... De arrumar isso aí. Esse troço aqui não vai ter o que fazer. Baixar o volume aqui. Nada apareceu dois loucos ali e eu falando bem cegado. É... Porque eu ligo o luminoso e o... E o Uber lá. Tudo no 24 aqui, né. Quer dizer, eu carregar o celular e o luminoso no 24. Aí... Aí fica bastante... Puxando bastante... Só tem ali, na verdade. Porque o outro carregador é debaixo da cama. Daí eu tenho que dar um jeito. Ou tirar ele lá e pôr pra cá. Ou comprar um... Um adaptadorzinho que venha pra frente. Beleza? Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. É nóis. E falou. Valeu. Tchau. Tchau.